Primeira notícia, gente. Matrix 5. O Warner, você é louca? Você endoidou o cabeção? Matrix, na minha opinião, tinha que ter um e acabou. O dois eu acho que é bom também, porque o dois e o três, muito tempo que eu não vejo. O três é terrível, eu achei no cinema, porque estava muito no hype na época. E o quatro, ele não me ofendeu tanto quando eu assisti. Tem até um vídeo meu falando, será que é tão ruim assim? Mas aí eu vi os vídeos da Liga Nerdola, eu falei, é verdade, o quatro é ruim demais. A Trinity é a poderosa, o Neil é um bobão. E aí eu vou fazer o cinco. Foi uma bosta o quatro, mas vou fazer o cinco. Vocês estão loucos, gente. Vocês não têm amor à vida, não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. Vamos nessa matéria aqui. O novo filme da franquia será dirigido por Jill Goddard, ou seja, nem vai ser pelos irmãos, ou as irmãs, no caso agora, White Chosky, que foram as que criaram. Enquanto Lana White Chosky, a outra irmã já desistiu já. Assume papel de produtora executiva, mas fãs questionam necessidade de mais uma sequência. É tipo um Toy Story 5, né? Em um movimento que levanta mais dúvidas do que expectativas, boa essa frase aqui, né? A Warner Bros. anunciou o desenvolvimento de Matrix 5, o novo capítulo da icônica franquia de ficção científica. Porém, o anúncio chega em um momento delicado, especialmente após o fracasso retumbante de Matrix Resurrection, de 2021, o quarto filme da série, que foi um verdadeiro fiasco de bilheteria e deixou fãs e críticos decepcionados. Olha o caminhão passando aí, gente. Fãs e críticos, todo mundo odiou. Todo mundo odiou. Pela primeira vez na história da franquia, a direção não estará a cargo das irmãs Lana e Lily Wachowski. É o que aconteceu com Indiana Jones 5, né? Quando não é dirigido pelo Spielberg, já vê que tem erro já. Ó, criadoras do universo Matrix. Em vez disso, Drew Goddard, conhecido por seu trabalho como roteirista em perdido em Marte. Eu gosto de perdido em Marte. Assumirá... Tá, mas ele já dirigiu alguma coisa? Ó, roteirista de perdido em Marte. Ele já dirigiu alguma coisa, gente? Assumirá o comando da produção. Enquanto Lana Wachowski, que dirigiu o Race Actions, atuará apenas como produtora. Aqui, direção, hein, gente? Ele vai ser o diretor, né? Direção e ela, produtora. Embora Goddard tenha um currículo respeitável, com crédito em filmes como Cloverfield e Guerra Mundial Z, além de ter sido indicado ao Oscar pelo roteiro de Perdido em Marte, é difícil não questionar a necessidade de mais uma sequência de Matrix, especialmente depois do desempenho decepcionante do último filme. Pra quê? Você vai fazer mais um, né? Pra quê? The Matrix Resurrections, que chegou nos cinemas 18 anos após o terceiro filme da franquia, foi um verdadeiro balde de água fria para os fãs. Com o enredo confuso... Ah, mas... Mas aí é a Matrix, né? Matrix é confuso mesmo, mas o 4 é tenso. Com o enredo confuso, efeitos visuais aquém do esperado para um filme de 2020 e tanto, e uma trama que pareceu mais preocupada em abraçar a agenda woke do que explorar temas filosóficos e existenciais que tornaram a franquia um fenômeno cultural, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala as filosofias de Matrix. O primeirão. Muito bom, procura aí, ó. O filme arrecadou um mísero 159 milhões em todo mundo, com um orçamento de 190. Meu Deus, ele foi fracasso de bilheteria também. Não foi só de público e crítica, não é só? Perdeu dinheiro. Por que vocês vão fazer um 5 se o 4 perdeu dinheiro, gente? Ai, ó, deixa eu te falar, viu? Claro, parte desse fracasso pode ser atribuído à estratégia controversa da Broge, de lançar... Ah, foi na época da pandemia que a Orna lançou no cinema e... Ah, eu acho em casa. No cinema e no streaming, né? 2021, simultaneamente, no cinema... Ah, tá, ele teria feito mais dinheiro, então. Sem custo adicional para os assinantes. Mas, mesmo levando isso em consideração... Mesmo levando isso em consideração, porque teve filme que fez dinheiro, mesmo assim, na época. É inegável que Resurrections não conseguiu reconectar-se com o público ou trazer de volta a magia dos filmes originais. Não, verdade, eu trouxe, né? O 3 já tinha sido ruim? Agora, com o anúncio de Matrix 5, surge questionamento sobre a real necessidade de mais um filme na franquia. Será que a Orna está realmente interessada em explorar? Não, não está. Não, possibilidade narrativa, não. Aí eu estava querendo dizer que eles estão querendo ganhar dinheiro fácil, mas o 4 não ganhou dinheiro. Ou estamos diante de mais uma tentativa desesperada de capitalizar sobre a nostalgia dos fãs e espremer o máximo possível de uma propriedade intelectual que já deu sinais claros de esgotamento criativo? Desde o terceiro filme, né? É uma era que Hollywood parece obcecado e abraçar a cultura do politicamente correto e a agenda progressista a qualquer custo, podendo estragar franquias de 50 anos, né? Star Wars, muitas vezes, entretenimento da qualidade e da coerência narrativa, coerência também, né? Transformar o look no covarde, o Star Wars, eu estou falando, né? O herói da sua franquia toda, se transformando um covarde, né? Para Rey ser a fodona. É preocupante pensar no que pode resultar de mais uma incursão ao mundo de Matrix, sem a visão singular das irmãs Wachowska no comando. É, né? Porque elas não estão mais no comando, né? Fodeu agora. Olha, mas quando estamos dentro dele, o que percebemos? A Matrix é um mundo que foi colocado diante de seus olhos, para que você não visse a verdade. Caramba, o próprio Morpheus fala isso, hein? E a verdade, meus caros leitores, é que nem sempre mais do mesmo é sinônimo de qualidade ou inovação. Resta saber se Matrix 5 será capaz de nos oferecer a pílula vermelha da criatividade e da originalidade, ou se estamos destinados a engolir mais uma dose da pílula azul, da mediocridade e relevância. O tempo, como sempre, será o juízo final. Carai, quem escreveu essa matéria, hein? Maravilhoso. Parabéns, a escrita aí ficou legal. Esse final, então, ficou muito bom. Vocês estão ansiosos por o Matrix 5, gente? Ninguém está, né? Só os caras que vão trabalhar porque vão ganhar dinheiro. Do resto, os fãs principalmente. Eu gosto de Matrix. Tem gente que é fã fanático. Eu gosto, né? E, né, a onda é doida, é doida, Lorenzo.